Eu vim de RP pra dominar essa porra Cuspe no fogo o dragão de Konoha Invejoso eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Escorro a gruca Sai do meu pé Cê só quer minha grana Não vende migué Eu vim de RP pra dominar essa porra Cuspe no fogo o dragão de Konoha Invejoso eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Escorro a gruca Sai do meu pé Cê só quer minha grana Ela toma limonada Não quero saber de nada Na verdade só quero uma coisa Essa mina é pelada Cê só sempre na bad e ela vem Com sua cara safada Me dá um chão e dorme igual um bebê Ela não tem vergonha nessa cara Se eu trocar gê A sua cara vira plástica E aqui de plástico é nossa TV Chama na atenção, ele só faz música que fica bombástica Eu vim do futuro pra trazer a nova estética Eu sou um ator idiota que faltou de ética Deixa essa mina só se não vai saber onde tá Alguém me falou de cena Eu vou lá roubar Eu vim de RP pra dominar essa porra Cuspe no fogo o dragão de Konoha Invejoso eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Escorro a gruca Sai do meu pé Cê só quer minha grana Não vende migué Eu vim de RP pra dominar essa porra Cuspe no fogo o dragão de Konoha Invejoso eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Escorro a gruca Sai do meu pé Cê só quer minha grana Do nada minha família tá bem Minha mãe não tô preocupada com as notas de 100 Hoje ela paga as contas da casa só pra mim Agradeço a Deus por minha bênção na gang É que tirei o mundo depois de nossa Balmain Ganhei muita grana e fiquei mais gordinho também Um salve pro paizão e pro rei Que fez esse bete lindo puta que pariu Eu vim de RP pra dominar essa porra Cuspe no fogo o dragão de Konoha Invejoso eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Escorro a gruca Sai do meu pé Cê só quer minha grana Não vende migué Eu vim de RP pra dominar essa porra Cuspe no fogo o dragão de Konoha Invejoso eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Escorro a gruca Sai do meu pé Cê só quer minha grana Cé só quer minha grana Tchau, tchau.